Uma cidadã israelense escreveu semana passada uma carta dirigida ao presidente da Ucrânia depois da catastrófica apresentação dele ao parlamento israelense. Embora ela já tenha circulado pela internet em inglês, eu achei que valia a pena traduzi-la e repercuti-la aqui no mosaico. Vamos lá. Ela diz o seguinte. Caro senhor Zelensky, que tal esclarecer algumas coisas? Você é o mais fraco aqui nessa situação e Israel normalmente fica do lado do mais fraco porque em cada guerra que tivemos que lutar, éramos os mais fracos. Tínhamos menos gente do nosso lado, estávamos isolados e países como o seu, escolheram tomar o lado dos nossos inimigos. No caso da Ucrânia, foram 35 vezes nos últimos anos. Então vamos deixar claro. Israel não deve nada à Ucrânia. Nós é que decidimos como ajudar e temos mandado ajuda humanitária em grande quantidade. Assistência médica, ambulâncias à prova de bala e muito mais. Não há de quê. A comparação que você fez entre o Holocausto e a luta que vocês estão travando é vergonhosa e historicamente imprecisa. Os judeus não tinham exército, mísseis antiaéreos, 100 mil fuzis para distribuir nem treinamento militar. Ninguém mandou ajuda ou missões de resgate. E é melhor nem começarmos a falar sobre a maneira como os ucranianos trataram o nosso povo. Você acha que nós lhe devemos alguma coisa? Porque você é judeu. Correção, os seus pais são judeus. Eu não ia nem mencionar que os seus filhos não só não são judeus, como foram batizados com a sua permissão. Então ficamos assim. Você para de reclamar que Israel não está fazendo o suficiente, começa a dizer muito obrigado e, na próxima vez que uma votação sobre Israel aparecer na ONU, lembre-se de quantos países árabes ficaram na deles nesse seu conflito, enquanto Israel agia para lhe ajudar. E se você quiser que Israel continue a apoiar a Ucrânia, nunca mais se atreva a comparar as suas circunstâncias, em que mais de 900 pessoas morreram tragicamente, com o massacre de mais de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, com as vítimas que estão enterradas em valas comuns, como em Babiá. Nós vamos continuar a ajudar. Mas não é porque você é um judeu. É porque nós somos judeus.